Só gostaria pra essas meninas dançar Os amigos já estão cada um com essa missão Mas o moço é que eu só tô com o meu copo na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de varola Senta, puxa, fio, do gentil que ele gosta Fazem, 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 fazem Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma